Feliz Natal! Feliz Natal gente! Casa da Fortaleza voltando pra você com Feliz Natal campeão de ofertas! O que que a gente tem hoje pra arrebentar? Tem lotes com até 50% de desconto, vou mostrar aqui comigo Também, vamos lá! Qualquer tapete por exemplo dessa pilha... Esse é um carache, esse é um... Tem tudo! Tem variado, midiá, carache, o que você quiser tem aqui com até 50% de desconto, tá? Isso é uma loucura, promoção na Casa da Fortaleza, só a Fortaleza tem tapetes rentais com desconto de até 50% e ofertas incríveis, tá? Olha gente, pega ali o Baby Ramazan e o Baby Aspen, só 19 a peça legal pra você dar de final de ano Ah, isso é legal mesmo viu gente, quem tá sem ideia, é um presente que agrada muito! 19 reais a peça! Tem bastante pra você escolher pode vir tranquilo, tá? Gostei! Legal! Outra oferta campeã, nota 10 nota 1000, nota 2000, que é um tapete o tapete do verão, tá bem bonita Tapete do verão! É o Cisal? É o Cisal! Vem cá! Tem muito Cisal aqui e fica tão bonito na decoração Cisal, o acabamento em Debrun, tá? A partir de 49 reais o metro quadrado 49 reais o metro quadrado, dá uma passadinha pra gente ver a variedade, olha que bonito Tem pintados também Tem vários tipos, a partir de 49 reais o metro quadrado você tem um monte de Cisal Posso mostrar o Black Thaline ali que tá barato? Vem cá, olha que barato gente Custava 100 reais, ele vai te vender por 69 reais a peça desse carácio Black Thaline Exatamente Qual a metragem dele? 63 por 93 Várias de Sampo, eu não sei escolher também Anota aí, todos os dias eles abrem, inclusive domingo tem brinde pro pessoal que assistiu no Shop Tour Olha que presente bonito! A compra de qualquer tapete oriental Eu vou te ver com a metragem da nossa Deja, ela vai te dar e me lempar Caio, vai te dar. E deixa, deixa eu ver com a metha